No segundo jogo amistoso do Barretos Esporte Clube, visando sua disputa no Campeonato Paulista da Série A3, veio a primeira vitória da equipe comandada pelo técnico Paulinho McLaren, que havia empatado em 0x0 com o Sub-20 do Botafogo de Ribeirão Preto, e depois venceu o Batatais no Estádio Fortaleza pelo placar de 2x0. Com gols de Vitor Xavier e Gabriel, o Barretos venceu o Fantasma da Mogiana no segundo tempo, já que no primeiro período as equipes não saíram do 0x0 em um jogo dominado pelo Batatais que criou as melhores oportunidades, mas não conseguiu balançar as redes tricolor. No primeiro tempo, Paulinho McLaren mandou a campo Anderson, Gabriel, depois Vitor Hugo, Alex Flávio, Éder e Alex Barros, Peterson, Fernando e Jô, André, Natan e Gabriel Barcos. Já no segundo período, Toro do Vale e Batatais mudaram suas formações, e o jogo passou a ser mais corrido, as oportunidades passaram a ser mais constantes, em especial para o Barretos, que conseguiu vencer com o William, Vitor Hugo, Rafael, Guilherme e Alex Barros, o Aleph, Luizinho e Hugo, Xavier e Piauí. O jogo, assim do meu ponto de vista, foi muito bom em todos os aspectos, tanto na forma tática como o professor vem nos pedindo, com a posse de bola também. Enfim, é bom, né? Vem de pré-temporada, as pernas estão um pouco pesadas, acho que para os dois lados, né? Mas graças a Deus a gente pôde suprir as necessidades ali, quando não estava, porque às vezes a perna pesa, enfim, um conjunto. E é isso aí, né? Graças a Deus a gente saiu com a vitória, e que a gente possa no Natal voltar melhor ainda. É, como o professor falou, né, cara, que é barreira do Esporte Clube. Ele vai sempre remontar o equipe para que a gente possa, no conjunto, chegar no nosso objetivo, que é o acesso. E graças a Deus, né, cada um a gente vem procurar nosso espaço com todo o respeito. O grupo é bom, a gente está se dando cada vez mais, está fechado, em busca do acesso. O Barretos, que volta às suas atividades nesta semana, preparando-se para a partida amistosa contra a Votopranguense, na casa do adversário, foi avaliado pelo técnico Paulinho McLaren. Olha, o resultado sempre é bom para o atleta, né? Eu falei com o pessoal no primeiro jogo contra os meninos do Botafogo e hoje, que o critério nosso de avaliação seria mais a parte física e a intensidade que cada um colocaria no trabalho, que a gente tem como um treino, né? Gostei porque, tanto no primeiro jogo e no segundo, né, os dois times que saíram e entraram, jogaram sempre num alto nível, colocaram pelo menos na parte física, jogaram lá para cima, sustentaram. E esse é o critério nosso. Tecnicamente, alguns jogadores, de um jogo para o outro, já mostraram uma melhora individual, né? Mas eu, como resultado, fica bom. Eu acho que a gente produziu alguma coisa perto do que nós precisamos para a competição, principalmente uma equipe que retoma rápido, sem chutão, uma bola que transita por dentro bem rápido nos contra-ataques. Tem que ajustar o time, que é isso que a gente ainda não tem para as bolas na hora que entrar, como no segundo tempo, conseguimos entrar sem impedimentos. E a competição, a Série A3, era dificílima e a gente tem que ter esse perfil de luta, de briga, mas muita tranquilidade para a gente fazer a transição ofensiva e criar as situações que desejamos.